Vamos lá, valendo a vaga para o Olímpia, gente. Desfostas. Desfostas. Que isso? E você que está acompanhando aí de casa, faça seu comentário. Quem é seu atleta favorito? Quem vai levar essa vaga para o Mr. Olímpia? É Lucas Coelho? É Vitor Lima? Faça seu comentário. Participe da nossa live. Gente, está emocionante isso aqui. Meus parabéns aos atletas, a todos envolvidos. Valendo a vaga para o Mr. Olímpia 2022, um cheque de 15 mil reais. E a espada do último guerreiro, o Muscle Contest. E tem mais confronto. Vamos embora. Que batalha, que batalha. Está emocionante demais, gente. Tem torcida, galera aí comentando na live. Gente, joga aí quem é o seu atleta favorito. Vamos torcer. Os dois estão representando o Brasil. É Lucas Coelho versus Vitor Lima. Cada um com seu estilo diferente. Com trabalho árduo. Os dois estão com o mesmo coach, Francisco Spin. Mas estão no seu melhor físico. Não há o que discutir a qualidade desses atletas no palco. Ao vivo é muito mais emocionante. As estreiações, as qualidades do físico estão incríveis. É a estreia do pró do Vitor Lima. E Lucas buscando, mais uma vez, sua classificação para o Mr. Olímpia. Vambora, pousão. Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33 você recebe um super desconto nas suas contas. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, é agora, gente. Vamos saber os resultados desse show. Com todos os atletas ganhando ponto para a Olímpia, um deles vai para a Olímpia, apresentando o país verde. E quinto lugar, Clube Brasil, competidor número 140, Clube dos Santos. Meus parabéns aos atletas, grande show, muito legal essa camaradagem dos atletas, todos abraçados ali, no lateral. Raul Sanches, quarto, então boas aí no top 3, hein? É isso mesmo, então temos aí três brasileiros no top 3. Boas, Henrique, em top 3. Meus parabéns. Boas, top 3. Boas que evoluiu bastante. Tá aí, foi pontuando para a Olímpia. Tô nervosa, Braulio, e você? Eu também, eu tô. Tô tremendo. Meu coração tá acelerado. Tem um feedback aqui depois, hein, do time. Victor Lima, e o campeão e vaga para a Olímpia, o cascoelho. Galera, isso invadiu, hein? Invadiu, invadiu. Meus parabéns. Meus parabéns. Pessoal que quer acompanhar toda essa trajetória, tem vídeo no canal da Inove Suplementos, gente. Do Lucas, com toda essa trajetória dele. As dificuldades que ele enfrentou, o dia dele, três dias antes desse show. Parabéns, parabéns. Eu tô emocionada demais. Mas ao teu, a toda glória. Ao senhor, toda glória. Parabéns a todos os atletas, todos muito merecedores desse show, desse grande evento. Lucas Coelho, campeão MEN 212 Pro, aqui no Brasil. Parabéns, Victor Lima, Boa Solimeira, Raul Sancho e André Santos. Somente o campeão no centro. A espada, novamente, com a mensagem. Não a nossa glória, ao senhor, toda glória. Partindo. Obrigado. Obrigado. Umas palavras... Parabéns, campeão. Campeão. A ação, ordem. Pessoal, vou ser bem breve e objetivo. Quero agradecer ao Tamer, sério, por fazer esse evento maravilhoso. Confiar no talento brasileiro. Quero agradecer as empresas que me apoiam. Mandar um beijão pra minha mãe, minha sogra que tá ali. Pro sonho realizado, minha mãe. Vendo a minha conversão, Betão, Val, minha família, Kleber, Mari, todos os meus amigos. Mas eu quero ressaltar algo. Nessa espada, tá dizendo glórias ao senhor. E que, de fato, é muito mais importante que qualquer competição. Deus transformou a minha vida de tal modo ao qual, onde eu vivo os meus sonhos, com vida em abundância. Eu quero que vocês entendam que quando eu tô em cima de um palco, ou em uma preparação pra confrontar com qualquer atleta que seja, Há tempos atrás, no meu ego, ele era muito inflado. E isso me fazia um ser humano ruim. E muita gente não gostava do meu comportamento. Mas quando, de fato, eu encontrei Jesus na minha vida, isso tudo mudou. E hoje eu posso receber carinho de muita gente e mostrar que Deus não escolhe o capacidade. Ele capacita escolhido. Muito obrigado! Espada pra cima! Espada pra cima! O último guerreiro, Lúdias Coelho, vai para o Olímpia novamente! Camus, lindas palavras, campeão. Lindas palavras, salva de palma. Pessoal, vamos dar salva de palma daqui legal. Vamos mostrar como é que tá o Brasil. A força do Brasil. A força desse povo. Isso aqui é Música, é o Corpo Espátio! Música, é o Corpo Espírito! Agora o Tami...